É o GM, o beat, emplacando mais um Nessa noite meu carro sumiu Minha noiva moscou e dormiu Nós abriu um guarda-roupa e pegou as Versace louca Que combina com os bulopos e vale quase 20 mil Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu No fundo ele queria só ser eu Tem paga que a favela venceu Nós te conhece, o que cê tem, seu pai te deu Bateu, mó saudade de um amigo meu Que ele esteja do lado de Deus Que guie meus passos e leve embora tudo aquilo que não é meu Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu No fundo ele queria só ser eu Tem paga que a favela venceu Nós te conhece, o que cê tem, seu pai te deu Nessa noite meu carro sumiu Minha noiva moscou e dormiu Nós abriu um guarda-roupa e pegou as Versace loucares Que combina com os bulubos e vale quase 20 mil Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu No fundo ele queria só ser eu Tem paga que a favela venceu Nós te conhece, o que cê tem, seu pai te deu Bateu, mó saudade de um amigo meu Que ele esteja do lado de Deus Que guie meus passos e leve embora tudo aquilo que não é meu Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu No fundo ele queria só ser eu Tem paga que a favela venceu Nós te conhece, o que cê tem, seu pai te deu Bateu, mó saudade de um amigo meu DJ Boy DJ Boy Bateu, mó saudade de um amigo meu É o GM, o beat, emplacano mais um Espelho, espelho meu Porque o invejoso se preocupa com a minha vida mais que eu No fundo ele queria só ser eu Tem paga que a favela venceu